Tracon Detonado e Legend of Zelda, geração 8-bit galera, esse jogo aqui é um clássico velho, se eu jogasse esse game aqui uma vez e falasse assim, ah pô não vou zerar esse jogo aqui, ficaria complicado né, registramos aqui o nosso nome aqui, iniciamos a jornada aqui, primeiramente vamos pegar a primeira espada aqui galera, do jogo, uma espada bem simples, uma de madeira aí, mas é a primeira hora do jogo aí, beleza? Vamos embora agora, vamos retornar, agora é o seguinte galera, eu vou dar um tempinho aqui, que eu vou fazer dinheiro, eu vou juntar a quantidade de dinheiro, já para comprar o escudo, Já para comprar o escudo e a vela, beleza? Daqui a pouco eu retorno galera, bem, já compramos aí o escudo, para que serve o escudo galera? O escudo ele serve para, defender esse cara chato aqui ó, tá vendo? E compramos a vela também, vamos seguir agora, Mas não ficamos tomando dano, então eu já comprei o escudo já, Vamos usar o primeiro castelo do game, Xinho, chato em! E bora, deixa os cara falar, não adianta ficar confrontando ele, Beleza, abastecer aí, Pega, pega, pega Aí Deixa pra lá Deixa pra lá Vamos lá, chave aí Nossa, não entra aí Vai ter concentração, né? Faz uma chave Segura Faz uma chavezinha Península Leste é o segredo Deu uma dica aí, né? Deu uma dica aí, Península Leste é o segredo Agora achamos o mapa Ai, filha da mãe Já era Quando pega assim Ela leva lá pro início da tela Depois você mata a primeira vez esses bichinhos aqui Não é bom ficar perdendo tempo com eles não, entendeu? Pusso Likes Importante Pusso Likes Opa Recarregou tudo Boa Opa Recarregou tudo Vamos lá Vou dar uma confida lá em cima Vê o que que é lá em cima Uma chave Vai servir pra abrir isso aqui já Vou trocar Vou trocar pro Uberang Vou trocar pro Uberang Ele também ajuda também Ele paralisa o inimigo Isso ajuda no combate, né? Nossa Quase que eu fui atingido Galera, o vídeo vai ser bem editado Pra deixar o mais dinâmico possível Entendeu? Porque esse jogo aqui é muito longo, galera Se eu for colocar tudo que eu for fazer Aí a hora que eu ficar perdido, por exemplo Eu vou cortar, vou... Vou colocar o detonado o mais simples possível Entendeu? Vocês veem um corte muito grande Assim, pô, o cara deu o corte aqui É porque eu fiquei perdido e não consegui Achar o caminho Então eu vou colocar... Eu vou sempre rever a jogada Certo? E colocar o detonado bem dinâmico possível, galera Bem dinâmico... Máximo possível Entendeu? Então Peço desculpa a vocês aí se vocês não entenderam os cortes Porque esse jogo aqui é muito longo, galera Às vezes você fica andando aí Vinte minutos andando Procurando alguma coisa E chega lá e não tem E eu tô meio... Não decorei legal esse jogo Esse jogo aqui tem muitos anos Que eu não jogo esse game Pra falar a verdade É quando eu... Primeira vez que eu joguei esse jogo Que eu acho que eu tinha oito anos Ou nove, sei lá É um jogo que você não pode deixar de jogar, galera Principalmente pra quem é gamer que nem eu, né Clássico, eu adoro os clássicos E esse jogo aqui tem que ter no canal, velho Tem que ter É um jogo simples... Ai, que filha da mãe Quase que eu caí no mesmo truque, mano Ah, achei um lugarzinho gostoso... para quebrar em o coraçãozinho tá lá fim do primeiro castelo o fim do primeiro castelo pegamos nosso primeiro triforce pegamos usar o arco e o triforce certo é isso aí galera o vídeo vai ficando por aqui nos vemos na próxima aventura muito obrigado por ter assistido aí se gostaram deixe um joinha e até o próximo vídeo falou galera até o próximo aventura valeu 1 e aí e aí